Foi um sucesso. Motivo só de satisfação para a gente, porque a gente escolheu as pessoas mais necessitadas, né? Foram quase 400 cestas que foram distribuídas, 373 cestas. Então foi assim uma satisfação para a gente, a gente fica satisfeito, porque tinha sobrado algumas aqui que o pessoal não veio. E aí ontem ainda a gente entregou, fui ali fazer uma visita, pedi para a Eliones fazer uma visita ali no lixão, onde nós temos várias casinhas ali. Difíciles situações, né? Aí eu até comentei com ela, digo, você vai lá, se tem gente lá por lá catando lixo, independente, você pega e dá uma cesta para cada pessoa. Daí ela foi lá, distribuiu mais umas cestas lá ainda. Ela voltou, comentou comigo aí, daí ela falou, foi a melhor coisa que a gente fez. Fiquei muito satisfeita, é comovente, é triste, mas no mesmo tempo a gente fica feliz, porque sabe que está ajudando ali uma família ali, ao menos uns dias ali, passar mais feliz, ter um alimento na mesa, né? Agora passando para o sindicato, eu estou vendo o que está acontecendo aqui também, uma ampliação do recinto, é isso mesmo? Isso, correto. Nós temos aqui com uma obra aí no lado, como você está vendo, que está aí a todo vapor. Eles estão trabalhando, inclusive, de sábado e domingo, só que o trem não rende, porque é laje, é laje no chão, é uma estrutura diferenciada das outras obras que nós temos aqui na cidade. É uma obra bastante, com muito material, muito bem feito, né? Com lajes e tudo. Então, tem uma previsão aí, é umas salas de aula que a gente está fazendo, a apriação aqui para o sindicato, vai ficar muito bom, porque nós temos pouco espaço, né? Então, se Deus quiser, até fevereiro, era para ser até o final do ano, agora para estar concluído, mas infelizmente essas coisas de obras não é assim como a gente prevê, né? Sempre dá um atraso, né? Então, o máximo ali, eu acho que até meio de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos estar inaugurando essa obra aí, onde vai ficar muito boa. Porque nós temos um número bastante grande de pessoas, né? Pessoas que pedem os cursos para fazer, né? Falando em curso e em ampliação, esse ano o sindicato ofereceu aí vários cursos em parceria com o Senar também? Correto. Foi realizado 96 cursos durante o ano, em aproximadamente 1.350 jovens, e tem pessoas adultas também, né? Pessoas de mais idade, que foram qualificadas ao trabalho do campo, né? Sem contar que também algumas pessoas aqui do perímetro urbano também, que é do setor da... Pessoas assim de corte e costura, pintura, essas coisas assim, mais para a sociedade feminina aqui da cidade, né? Também foi realizado. Esse ano também foi um ano de muita produção, produtor rural, de um evento em polpa, os produtores locais aí fazendo a sua parte e fomentando o comércio aqui de autogastas. Correto. O agricultor nunca parou, né? Dentro dessa epidemia mesmo aí, tudo deu uma segurada, uma freada, mas o agricultor não parou. E não tem como parar também, porque se o agricultor, o dia que o agricultor parar, o mundo passa fome. Porque o agro, o agricultor, tudo vem lá de fora. Se não vier lá de fora, o comércio, o mundo, precisa de alimento, né? Então a gente... O sindicato nunca parou. Os cursos sempre em andamento, o produtor trabalhando, né? Sempre em todo vapor aí, com toda a grandeza do homem do campo que eu tenho, que eu respeito muito, não porque eu sou um deles também, mas eu represento o homem do campo e eu sei o esforço que tem o trabalhador rural. Eu quero desejar um feliz Natal, um próspero ano novo, a toda a população autogarcense e principalmente aos nossos agricultores aqui do nosso município. Os nossos funcionários que fizeram um excelente trabalho durante o ano, não é fácil, né? Mas então eu agradeço a todos, a todos que passaram aqui pelo sindicato, os alunos, as pessoas que fizeram os cursos, aos funcionários, parabéns a Iliones, aos funcionários aqui do sindicato, que a Iliones vem fazendo, prestando um ótimo serviço, que é um ótimo trabalho durante esses cursos. Ela se vir nos 30 aí, tem dias aí. Então, parabéns a Iliones. E um... Quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a todos os autogarcenses, o nosso município. Aos produtores uma excelente safra, né? Que coro que Deus prospere aí, que dê uma boa safra aí a todos os produtores, que a gente produza bem. E que esse nosso Brasil aí, que... Que nós entremos num ano aí de paz aí no janeiro, aí se Deus quiser, com um governo aí em paz, aí que acabe essas corrupções que nós temos aí no nosso país, essas políticas sujas que nós temos, infelizmente, aí, né? Que Deus abençoa o nosso país, o nosso município, o nosso país, o nosso estado, né? Que... Olha aqui pra nós, da terra aqui, e dá uma paz pra nós aqui.